E eu me lembro, o senhor pregando lá, eu não sei o que o senhor pregou, mas eu saí chorando na mensagem do senhor. É o chefão lá em cima. Eu não lembro o que o senhor pregou, mas eu falei, eu saí chorando, uma das primeiras vezes que eu saí chorando na igreja, foi quando o senhor pregou. Não sei o que o senhor pregou, mas... Eu posso te dizer uma coisa? Existe o lado humano, mas existe em todo isso o lado divino. Então, você foi tocado pelo lado divino, e pode ter certeza disso. O que os homens não entendem é que estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão línguas... Não dá para rasgar esse texto, meu nome. Em meu nome falarão línguas estranhas, expulsarão demônios.